Tá pretendendo empreender? Criar um negócio novo? Antes, dê uma olhada nesse vídeo. 8 estratégias de marketing para empreendedores iniciantes. Começar com o pé direito. É logo depois da vinheta. Se liga aí. Está começando o seu negócio agora? Não se preocupe. Temos algumas dicas infalíveis para você. Iniciar um negócio próprio, um empreendimento novo, não é nada fácil. E muita gente acaba se complicando logo no ponto de partida. E começar de maneira errada é quase certeza que o fracasso estará logo ali adiante. Por isso, fizemos esse vídeo com as 8 estratégias de marketing para empreendedores iniciantes. As principais táticas que vão pelo menos fazer você iniciar sua jornada no empreendedorismo de maneira correta. Antes de entrarmos no assunto, deixe seu like e se inscreva em nosso canal no YouTube. Isso não te custa nada e ainda nos ajuda muito. Botão de inscrever-se aqui embaixo. Ou esse vermelhinho aqui no canto da tela. Se você é do Insta ou do Face, deixe seu like e siga a nossa página. Só mais um recado. Se você é filiado iniciante no marketing digital e ainda procura fazer suas primeiras vendas, clique no segundo link e baixe um e-book grátis de como fazer as primeiras vendas no marketing digital. Segundo link. Entenda quem são seus clientes, quais são suas necessidades e desejos. Essa é a base para qualquer estratégia de marketing bem sucedida. Conhecer quem é seu público-alvo, quais são as dores, as necessidades dos clientes, é a base de tudo para você desenvolver seus produtos como soluções para esse público. Um site bem estruturado é crucial para transmitir transparências. Invista em um design atraente e responsivo. Pense em uma vitrine 24 horas por dia, seja o seu negócio em empreendimento físico ou online. É crucial você ter um site para oferecer seus produtos ou serviços. Escolha as plataformas onde seu público está presente. Crie conteúdos relevantes e interaja com seus seguidores. As redes sociais são janelas imprescindíveis para você compartilhar seu conteúdo e também seus produtos. Crie engajamento com seu público nas redes sociais e redirecione ele para o seu site ou páginas de vendas ou capturas. Todos os artigos, vídeos e infográficos que sejam úteis para o seu público. Isso ajuda a construir autoridade e atrair clientes. Crie um marketing de conteúdo focado nas tendências e no nicho de sua audiência. Explore o que o avatar ou perfil dessa audiência anseja. Otimize seu site e conteúdo para aparecer nas primeiras posições do Google. Palavras-chave, metaprotetoras e links internos são fundamentais. Explore o LinkedIn Beauty em plataformas como o Guest Post, onde você compartilha links com outros sites, gerando mais tráfego para a sua página. Construa uma lista de e-mails e envie conteúdos exclusivos, ofertas e novidades para seus assinantes. Personalize suas mensagens para aumentar a taxa de conversão. Crie campanhas de e-mail marketing com sequências de e-mails para seus leads, capturados em páginas com isca digital. Crie também e-mails automáticos, como o Broadcast, em campanhas pontuais. Faça parceria com outros empreendedores ou influenciadores na sua área. Isso ajuda a ampliar seu alcance e conquistar novos clientes. Essas parcerias podem ser desde permuta simples até parcerias pagas, onde um determinado influencer com mais seguidores te cobra um determinado valor para essa parceria. Sempre analise os resultados de suas campanhas. Use ferramentas como o Google Analytics para saber o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. O Google Analytics faz uma análise detalhada do seu site, mostrando quais páginas e conteúdos são os mais acessados e o tempo que sua audiência fica nele. Comece hoje mesmo a aplicar essas estratégias e veja seu negócio crescer. Quer começar sua jornada no caminho certo? Invista em conhecimento. Só ele pode te ajudar nessa empreitada. E falando em conhecimento, sabia que existe um treinamento que te capacita para empreender do absoluto zero? Sem saber nada de nada? Trata-se do treinamento Fórmula Negócio Online, um dos maiores treinamentos de marketing digital e empreendedorismo do país. Por menos de um cafezinho por dia, você tem acesso instantâneo a mais de 500 aulas com tudo sobre marketing digital e empreendedorismo. Clique no primeiro link e se inscreva já. O investimento é muito barato, menos de um real por dia, para você ter acesso a um treinamento que te orienta a criar seu negócio na internet do absoluto zero e te capacita para usar as redes sociais para alavancar suas vendas e vender mais, muito mais. Primeiro link. O que achou dessas dicas? Deixe sua opinião aí nos comentários. Se gostou, compartilhe com seus amigos e contatos. E não se esqueça de ativar o sino para ser avisado das postagens aqui de nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!